Bom, rapaziada, cheguei aqui do bairro dela já, mano, e ela falou que não era pra buscar ela na frente de casa, que ela ia me esperar numa esquina, tá ligado? Então, vamos passar ali na esquina da rua, que ela falou que é a casa dela, mas ela tá me esperando ali mesmo, tá ligado? E aí, mano, o bicho vai pegar, né, porque ela demonstrou que, mano, que ela era muito interessante, tipo, eu falei que meu nome era Marco, né, na rede socialzinha lá que eu criei, e vamos ver se, sei lá, de repente ela me descobriu, né, mano, meu medo é isso, sabe, às vezes a pessoa descobria antes do rolê, mas como essas redes sociais de relacionamento são umas redes sociais bem fechadas, às vezes nem viam nada, então, ó, já vamos deixar o like nesse vídeo, vamos bater aqui 100 mil likes, E aí, vamos passar prazer aqui, não tem que parar de falar Oi! Oi! E aí? Tudo bem? Tudo bom? Nossa, que é tão bonita pessoalmente quanto por foto, hein? Ai, obrigada, será que essa porta fechou? Será? Eu acho que não, né? Pera, a porta é pesadinha, né? Aham, carrão. Carrão, gostou? Gostei! E aí? Só faltou, eu vou te falar a vermelha, que só faltou abrir aqui em cima, que ele abre, sabe? Abre? É, só que, nossa, esse sol é complicado, né? Ai, podia abrir, né? O sol já tá indo em pó, né? É. E aí, tá com sede? Tô. Tô com sede? Bora tomar um chupinho? Ah, vamos, né? Vamos. Vamos, né? Vamos sim. Tomar. E você já arrumou muito contatinho já naquele Tinder lá? Não, é novo. Fiz essa semana. Aham. Mas é cada coisa feia que tem lá, hein? Fala sério. Como assim? Deus me livre. Parece umas duas coisas feias. Muita gente feia, né? Louco, sério? Só gente feia. Não, só gente esquisita. Você é doida. Eu também conversei com bastante gente lá, sabe? Conversou? Conversei. Sério? Só que, igual você falou, né? Tem muita gente que, às vezes, não combina o papo, né? Ah, eu já nem... Se não for bonita, eu nem dou papo. E você parece que combinou tão bem, né? Ah, eu também acho. Você falou que gostava de pela cidade, de... Adrenalina, né? É a primeira vez que você sai com alguém de lá? Sim, nunca marquei encontro. Nunca? Não. Sério? É doido. Tenho medo. Bom, é tudo meio doido. Ah, misericórdia. O que? Ah, vou pôr o cinto. Você tem que tomar cuidado, meu. Você é uma mulher bonita. Nesse sitezinho aí, ó. Pode parecer muita gente mal-intencionada, sabe? Sim, tem que tomar cuidado. Ai, vai devagar. Parece que vai lá atrás, assim, o carro. Não gostei. Dá medo? Aham. Mas... Agora, fala aí. O que tanto chamou a atenção em você? Que você gostou tanto de mim? Que você falou que, nossa, eu adorei conversar com você. Você me tratou tão bem. Conversou comigo. Me deu atenção. É? É. Foi bacana. E o pessoal conversa muito bem lá. Ah, a mulher gosta de atenção, né? Esses homens bestas, não quer nada com nada. Mas a questão do carro, assim... O amigo meu falou assim, ah, você tá fazendo errado, sabe? Porque você colocou foto aí, não. No Tinder aí com a foto do carro. Você só vai achar a mulher que tá atrás do carro. Ah, não. Tem várias, né? Só que é isso mesmo, mas... Não, carro não é nada, não. Não? Só uma diversão, né? Uma diversão? É. Você gosta de diversão? Gosta. Aham. É. Quem que não gosta, né, de diversão? Quem não gosta. Mas nada a ver o carro, não. Nada importa. Carro, moto, você não importa? Não. O que importa é o caráter da pessoa mesmo, como vai me tratar. É? Muito louco. E você já namorou já? Ah, já namorei quando eu era bem novinha. Quando eu tinha uns dezesseis. E depois não quis mais? Ah, não. O que aconteceu? Ah, esses homens, eu falei, esses homens, tudo, tudo esquisito, não sabe chegar na mulher, tudo depravado na vida. Mas por quê? Ah, não sei, não sabe, não sabe chegar na mulher, entendeu? Já chega lá. E aí, gata? Nossa. Vamos sair, colar ele hoje. Não, meu, só ia falar. Eu precisava fazer um teste pra ver se eu sei chegar na mulher, né? Não, chegou legal. É. Mas eu acho que ainda nem cheguei ainda, viu? Não. Eu acho que não. Será que dá pra fazer mais ainda pra conquistar ainda? Ah, ainda deixa o tempo levar, né? O tempo? Comecei descobrindo. E depois, se você terminou o namoro, nunca mais? Ninguém? Não. Nunca mais? Não. Ixi, mas por quê? Não apareceu opção? Como que é? Ah, sem opção, né? Sem opção, bonita desse jeito. Sem opção. Você tá metendo a louca. Não tem opção. Uns pelego aí, nada a ver. Pelego. Mas eu tô atrás, hein? De um boy. Vamos ver se eu deu certo. Olha, olha, o Joe aqui, ó. Você mesmo. Nossa, o calor, né? Nessa cidade, né? Calor. Tem uma piscina lá em casa, lá. Dá pra nem dar um pulo qualquer hora, se você quiser. Vamos lá, vamos lá. Dá uma refrescada. A gente passa, compra uma cervejinha e vai lá. Lá em casa, lá. Olha aí, ó. Ok. Você tá animado, hein? Eu quero, mas eu acho que eu vou passar num lugar antes, sabe? Que lugar? Aham. Vou passar num lugar, porque eu te chamei pra tomar uma cervejinha, né? Então vamos ver esse lugar. Deixa eu mostrar um lugar ali. Aí se você não gostar, você me fala, sabe? Tem uns barzinhos bons ali. Torre de show e tal. É, mas torre é muita coisa, né? Tem que aguentar voltar embora, né? Sem tal. Ai, um litro e meio a gente pega. Você fica alcoolizada. Aham. Olha, então, será que nessa vez você vai tomar um namorado? Não, é que isso. Hã? Vamos ver. Vou passar num lugar antes. Você tá achando de mim? Tá achando de ser maravilhosa. Pra melhorar mais ainda mesmo, sabe? Você tem que responder só uma pergunta pra mim. Só uma pergunta mesmo, sabe? Isso aqui é um hotel? É, sabe qual que é a pergunta que a gente pode fazer? Tipo assim, o que você acha melhor que agora? Você desce do carro. Que que é isso? Nossa. Deixa eu nervosa. Você não entrou nesse assunto de... Uma vez conquistar uma mulher, eu tô tentando, sei lá, de um jeito mais direto. O que você acha? Você acha que... Vixe. Quer entrar lá mesmo? Se você falar desce, eu deixo você descer na porta da sua casa. Agora se você falar... Que que é aí, nós entra. Tá demais, hein? Mas, será? Bora lá então, ué. Você vai? Eu vou. Eu vou dar o desce, não desce. Não? Nossa, Marco. Você vai fazer isso assim? Pode entrar. Bora lá, vamos. Vai entrar mesmo? Vamos. Oi. Vamos tomar um cervejinho aí. Tá, então. Meu Deus, tô nervosa. Ó a malta se pôr. Tá com o seu documento aí? Tá com o seu documento aí? Tô. Tá aqui. Aí. Nossa. Doido. Tá aqui, ó. Você falou, tô... Você falou, vamos entrar, vamos entrar, né? Ah, vamos entrar um pouquinho. Oi, dá... É... Tarde. Tarde? Tá com banheiro, sem banheiro, com... Sem banheiro. Com piscina. Oi? Eu tô com medo. Ah. Tô, tá aí, ele diz que o dele, ó. Polidense. Você domina? Eu não. Você não sabe jiu-piado, se manobra não? Claro que não. Doido. É artístico? Não. Pega uma banheirinha pra nós. O que que tem banheiro aí, aqui? Uma piscina aí, não sei. Pega a mais parra ou a mais barata, hein? Uma mais parra, né? Com esse carrão aqui. Você quer pegar uma mais barata? É. Que feio. Cuidado, então, vamos ver aqui. Vê aqui o que ela vai falar aqui com a Heineken. Várias aí. Hã? Ah, tem até lá. Tem até lá. Tem açaí ali, ó. Tem a Mática. Hã? Faró. Tem. Faró. Ah lá, os bairros de cerveja. Aquilo ali que a gente vai tomar mesmo, ó. Bixi, Mari. Gosta de Heineken? Hã? Eu acho que eu vou tomar um todinho. Todinho? Como todinho? Aí, olha. Qual que é a mais cara que é? A gente não... A gente não combinou de tomar uma cerveja? A gente não combinou de tomar uma cerveja? A gente não combinou de tomar uma cerveja. Ai, meu Deus do céu. Aí. Aí, senhor. Então, vamos entrar, vai. Partiu. Partiu, partiu. Partiu. Ai, ai, ai. Não vou negar. Que nervosa. É? Mas não significa que a gente tá aqui, né? Somando. É isso. Tchau.